Nada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que tá aqui, tá cheio de sono Imagina tá cantando, então escuta, escuta aqui Escuta aqui, escuta aqui Dedo ouvi Vai tomar dormido Vai tomar dormido Vai tomar dormido Vai tomar dormido Em menos de 10 segundos Você já acorda rindo Em menos de 10 segundos Você já acorda rindo Em menos de 10 segundos Você já acorda rindo Meditação Você já acorda rindo Meditação Meditação